Gente, neste momento estou dentro do mercado para falar de algo bem polêmico, mas que tem um valor significativo. Deixa eu botar aqui o boné da Eletromóvel Luiz, né? Eletromóvel Luiz, gente, eu desespero, você compra barato na Eletromóvel Luiz. E uma das coisas, você chega para cá, uma das coisas bem polêmicas que a gente precisa fazer, sabe? Por que que as coisas na rodoviária é tão cara, né? Com relação ao mercado. Aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o preço de uma água mineral. Quanto custa essa água mineral, Camila? R$0,80 essa água mineral custa no mercado, né? R$0,80. E o chocobô? Cadê o chocobô? Aqui também. Quanto custa o chocobô? Está aqui, ó. O chocobô dá todinho, viu gente? Marca boa. R$1,19 custa aqui. Agora, a pergunta é, por que que na rodoviária é tão cara, ok? Vamos agora na rodoviária. Ó, Eletromóvel Luiz. Gente, dando continuidade, eu vim do mercado agora. Sabe quanto custa esse chocobô no mercado? R$1,19. Sabe quanto eu paguei aqui na rodoviária? Dá um quadro aqui, cara. Sabe quanto eu paguei? R$3,50. A água no supermercado custa R$1,80. Aqui custa R$2,50. No mercado é R$1,19. Aqui é R$3,50. O que é que você acha? Absurdo. Absurdo? Absurdo. Absurdo. Quanto pagou no coco? R$2,50. É R$1,00. E ninguém faz nada. O banheiro é da Eletromóvel Luiz. Agora, a culpa não é só aqui, não. É no Brasil todo. No Brasil todo é esse absurdo. Tá bom a iluminação, câmera? Você gravou um vídeo da última vez ou fica ruim? Quem é, câmera? Tem uma ótima. Tá bom a ótima, câmera? É lógico. Hã? Tá escuro? É lógico. Ficou melhor, câmera? Poxa, você também. O preço desse chocobono é em todas as rodoviárias. Isso é um gol. Agora, na estanda de Brasília, eu encontrei terminal rodoviária que me cobrou R$2,50. Nesse terminal aqui, que me cobrou R$3,50. Mas fazer o quê, né? É a vida. E ninguém faz nada. Ninguém reclama, né, câmera? A situação é triste no Brasil. É no Brasil. Também nunca fico em outro lugar. Para, transporta.